Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Contemplo a Tua imensa criação A terra e o mar E o céu todo estrelado Me vem falar Da Tua perfeição Então minha alma canta a Ti Senhor, grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti Senhor, grandioso és Tu 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 Se inscreva no canal E quando penso que Tu não poupaste Teu Filho amado por amor a mim Meu coração que nele Tu ganhaste Transporta ao Pai de amor que não tem fim Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu 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 Grandioso és Tu